Como a doutora Priscila falou, nós fizemos uma pausa em janeiro, exatamente por conta de recessos, férias diversas, e aí para a gente voltar, como diria, com força máxima, já agora em fevereiro. Espero que tenhamos muitos bons debates dentro desse seminário. Fiquem à vontade para fazer as interferências ou atravesse um áudio nas nossas falas, ou mande pelo chat, ou levante a mão. Fiquem à vontade. A nossa intenção é de realmente debater e dialogar algumas vivências e experiências com os nossos clientes, parceiros, colegas aqui da academia e da advocacia. Eu havia tirado aqui. Deixa eu só retomar. Pois bem, hoje nós vamos cuidar de dois temas extremamente importantes não menos do que os outros, né? Todos são importantes, mas de uma situação muito prática e didática, que são coisas e questões que a gente vê cotidianamente, né? Talvez não com tanta frequência, porque o nosso critório, principalmente, ele tem um viés muito forte empresarial, da ação de divisão e demarcação de terras particulares, né? Vamos ver que é muito útil e tem as suas efetividades e práticas aqui que o doutor Omar vai expor com a maior clareza sobre o tema e a ação de dissolução parcial de sociedade, que também é outro tema aí. Aí eu já trago mais, puxando para o nosso lado, para o meu lado especificamente, um tema muito corriqueiro, muito atual, né? E que o CPC de 2015, ele veio codificando isso aí. Como de praxe, o nosso seminário aborda as situações do CPC e, ao final, vamos trazer algumas atualidades dentro aí de uma hora e vinte, uma hora e coisa, nós vamos nos policiar para estarmos dentro deste horário. Perfeito? Dada essa instrução, eu vou passar a palavra para o doutor Omar, que ele vai descrever aí a ação de divisão e demarcação de terras particulares. E aí já adianta, doutor Omar, como eu estou aqui com o compartilhamento da tela, caso seja necessário postergar a tela ou antecipar, puxar alguma coisa, o senhor fica à vontade, tá? Dada a palavra, pode seguir aí, por gentileza, doutor Omar. Seu áudio. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos novamente. É uma satisfação para mim estar aqui novamente, conversando sobre o CPC de 2015, relembrando que isso é uma conversa. Apenas, no nosso intuito, não é aprofundar as questões, travar grandes debates aqui, acadêmicos, filosóficos. Nosso objetivo é repassar o CPC e fazer algumas considerações pontuais. Então, a ideia é realmente, o objetivo é realmente termos uma ideia das regras procedimentais. E hoje, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Bom, essas duas ações, elas estão diretamente relacionadas ao direito real de propriedade e ao direito de vizinhança, diretamente relacionado. O artigo 1320 do Código Civil, ele deixa claro que o regime de copropriedade, ele é uma exceção. O regime de copropriedade, ele é provisório. E, exatamente por isso, o condômino, ele tem o direito de, a qualquer momento, exigir a extinção do condomínio. No nosso caso aqui, exigir a divisão do bem comum. Por outro lado, o artigo 1297 do Código Civil, já no direito de vizinhança, ele prevê que o proprietário do imóvel, o proprietário do prédio, ele tem o direito de constranger os confinantes, ele tem o direito de constranger os vizinhos a realizar a demarcação entre os dois prédios, a extremar os prédios, a estabelecer a limitação entre os dois prédios. E as questões envolvendo estas duas situações, demarcação, limitação de prédios vizinhos e divisão de imóvel comum, elas podem ser, elas podem ser, então, as questões envolvendo estas situações, elas podem ser tão complexas que o legislador optou por criar um procedimento específico para essas duas ações. E aí, a partir do artigo 569 do CPC, nós temos um procedimento especial. Esse procedimento especial já existia no CPC de 73, foi mantido no CPC de 2015, com algumas alterações. Então, vamos conversar um pouquinho sobre estes dois procedimentos especiais, o procedimento referente à ação de divisão e o procedimento referente à ação de demarcação de terras particulares. Primeiro, como o próprio legislador fez, o CPC de 73 fazia isso, o de 2015 manteve, o próprio legislador indica o objetivo destas ações, para que elas servem, já no artigo 569. Então, a ação de demarcação, ela é cabível ao proprietário para obrigar os confinantes, os confrontantes, a extremar os respectivos prédios. Ou seja, o objetivo aqui é estabelecer o limite divisório entre os prédios vizinhos, entre os prédios confinantes. Já a ação de divisão, ela é cabível ao proprietário de um imóvel comum ao proprietário de um imóvel em regime de condomínio para obrigar os outros proprietários, para obrigar os outros condôminos a extremar os seus quinhões. Ou seja, para obrigar os outros condôminos a dividir o bem, pondo fim ao condomínio. Então, essa é a ação de demarcação, essa é a ação de divisão. Algumas considerações gerais sobre esses dois procedimentos. O CPC de 2015, ele manteve a possibilidade de cumulação entre esses dois pedidos. Ele manteve a possibilidade de cumulação entre esses dois pedidos. Ou seja, continua sendo possível acumular o pedido de demarcação com o pedido de divisão. Qual é a situação? Eu sou proprietário de um imóvel em regime de condomínio, juntamente com outras pessoas. Eu quero extinguir este condomínio e dividir o imóvel. Mas eu também preciso estabelecer, fixar os limites divisórios deste imóvel, que pertence a mim e aos outros proprietários, e os imóveis confinantes. Então, eu vou propor uma ação apenas fazendo o pedido de demarcação e fazendo o pedido de divisão. Uma consideração importante é que o próprio leislador, isso é intuitivo, mas o próprio leislador deixa isso claro. Há uma ordem. Primeiro é feita a demarcação, em seguida a divisão. Então, primeiro são fixados os limites entre o imóvel e os confrontantes. Em seguida, estabelecidos os limites divisórios, aí sim passa-se a divisão do próprio imóvel. Então, nesse segundo momento, os confrontantes, eles vão participar apenas como interessados. Neste segundo momento, eles não vão ser parte, mas eles poderão interferir caso a divisão, em algum momento, avance em relação ao imóvel titularizado por eles. Bom, essas regras estão no 570 e no 572 do CPC. Queria destacar para vocês duas novidades trazidas pelo CPC de 2015. Primeira delas, o CPC de 2015 prevê expressamente a possibilidade de divisão e a possibilidade de demarcação extrajudicial feita pela via administrativa sem a necessidade de homologação judicial. observando uma tendência que temos visto, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, etc., a divisão e a demarcação também passaram a ser feitas ou também passaram a poder ser feitas extrajudicialmente pela via administrativa diretamente no cartório. Mas para isso, é preciso preencher dois requisitos. São os requisitos básicos para a via administrativa. Quais são esses requisitos? Partes maiores e capazes e consenso. É preciso que exista consenso entre os interessados e que estes interessados sejam maiores e capazes. A segunda novidade, o CPC de 2015 passou a dispensar a prova pericial em relação aos imóveis rurais georreferenciados. Em 2001, a lei de registros públicos foi alterada para determinar que o registro dos desmembramentos, dos loteamentos e das transferências de direitos reais sobre imóveis rurais só poderiam, dependeriam, passariam a depender do georreferenciamento. Portanto, se eu vendo um imóvel rural, eu só consigo transferir a propriedade deste imóvel rural para o comprador depois de ter feito o georreferenciamento. E por que o CPC passou a dispensar a prova pericial nesses casos? A prova pericial é da essência tanto da ação divisória quanto da ação de demarcação. Mas o CPC de 2015 optou por dispensá-la porque estando averbado na matrícula do imóvel o georreferenciamento, o juiz já tem elementos suficientes para estabelecer os limites do imóvel. Então, o juiz já tem elementos suficientes para a exata identificação dos limites da propriedade rural daquele imóvel. Portanto, não haveria a necessidade da atuação do perito. Pelo menos, não nesse primeiro momento. E aí a doutrina costuma fazer duas, é importante fazer duas considerações. Primeiro, há um mundo de imóveis rurais ainda sem georreferenciamento. Então, em muitas situações ainda haverá necessidade da prova pericial nesse primeiro momento. E a segunda consideração, ainda que a prova pericial seja dispensada, que o georreferenciamento seja suficiente para fornecer esses elementos técnicos, essa dispensa, a dispensa da participação do perito só vai acontecer num primeiro momento, porque o processo de demarcação ou procedimento de demarcação é marcado por duas fases. A primeira fase está relacionada diretamente ao litígio. Vai ser decidido se há ou não o direito à demarcação e como vai acontecer essa demarcação, quais são os limites. Quais são os limites? Nesta fase, é possível dispensar a prova pericial, mas a partir do momento em que as linhas divisórias forem estabelecidas, é preciso materializá-las. Aí passamos à segunda fase do procedimento, a fase de execução, a fase de materialização. Obviamente, para materializar o que foi decidido na sentença, vai ser necessária a participação do perito, do profissional técnico. Então, o perito com base na sentença anteriormente proferida é que vai ao local e fixar efetivamente os marcos divisórios. Uma outra questão interessante diz respeito à sucumbência e aos honorários. Há uma peculiaridade aqui nas ações de divisão e de demarcação. que peculiaridade é essa? O artigo 1297 do CPC, desculpa, 1297 do Código Civil, ele prevê expressamente que as despesas necessárias para a demarcação devem ser proporcionalmente divididas entre os confrontantes, ou seja, cada um paga a metade. já o 1315 também do Código Civil prevê que as despesas necessárias para a divisão do imóvel comum, para a divisão do bem comum, devem ser custeadas proporcionalmente pelos condôminos. E a doutrina e a jurisprudência entendem que as custas judiciais e os honorários advocatícios correspondem a despesas necessárias para a demarcação, a despesas necessárias para a divisão. Portanto, elas também deveriam ser rateadas entre os interessados. Mas o detalhe aqui é o seguinte, a doutrina e a jurisprudência vão fazer uma consideração aqui. Elas vão levar em consideração as duas fases do procedimento. Como assim? Na primeira fase, que diz respeito ao litígio propriamente dito, que diz respeito ao direito ou não de divisão, ao direito ou não de demarcação, pode haver litígio. O réu pode contestar o pedido feito pelo autor. E nesse caso, havendo contestação, os honorários e as custas não vão ser divididas entre os interessados. Os honorários e as custas caberão àquele que sucumbiu. Então, nós temos, em relação à primeira fase, duas situações. Primeira situação, não houve impugnação, não houve contestação. Portanto, não há discussão. O réu concordou em fazer a divisão, concordou em participar da demarcação. Consequentemente, os honorários e as custas vão ser divididos entre eles. Agora, houve contestação, o réu contestou. Surgiu efetivamente o litígio. E aí, aquele que sucumbir vai arcar com os honorários e com as custas. Em relação à segunda fase, aí não, porque a segunda fase é uma fase apenas de materialização. Então, não há litígio, não há conflito propriamente dito. É só materializar o que já foi decidido na sentença. Então, os custos desta segunda fase são rateados, porque são divididos entre eles. Eu até trouxe uma decisão nesse sentido. Você pode avançar, Jefferson, e depois a gente retrocede? Isso, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo trazendo esta visão. Observem aí, não obstante a primeira fase se destine apenas ao reconhecimento do direito à divisão do imóvel, os apelantes requeriram expressamente a improcedência do pedido em contestação, litígio positivado em relação ao qual os apelantes foram vencidos, tendo em vista a procedência do pedido de divisão. Então, havendo o litígio e havendo a sucumbência, aquele que sucumbiu vai arcar. Tranquilo? Você volta a isso. Obrigado, Jefferson. Bom, então, essas aí, essas as considerações gerais que eu gostaria de fazer para vocês em relação aos dois procedimentos. Você pode avançar, Jefferson, por favor? Isso, obrigado. Então, agora, rapidamente, algumas considerações sobre o procedimento de demarcação. Como já sabemos, a demarcação, artigo 569, ela é cabível ao proprietário para obrigar, para constranger os confinantes, os confrontantes a extremar os imóveis, a estabelecer, a fixar os limites divisórios entre os imóveis. E algumas considerações sobre esse procedimento. O CPC 73 previa expressamente a possibilidade de cumulação do pedido de demarcação com o pedido de esbulho. Isso significa que o autor pedia a fixação dos limites divisórios entre os prédios e a restituição de área invadida e a indenização em razão das reparações devidas. Ele fazia, cumulava estes pedidos. O CPC 73 previa isso expressamente. O de 2015 não trouxe previsão expressa, mas a doutrina continua entendendo que ela é possível. Portanto, eu posso propor a ação de demarcação, a ação demarcatória, e no pedido eu vou solicitar a fixação dos limites divisórios, a restituição onde a área é eventualmente invadida e a reparação, a indenização pelas reparações eventualmente devidas. Então, não há previsão expressa, mas a doutrina e a jurisprudência concordam que continua sendo possível. A demarcatória, ela, neste procedimento previsto no CPC, ela só é possível para terras particulares, para imóveis particulares, porque se estivermos diante de terras devolutas, o procedimento é outro. Teremos a ação discriminatória prevista na lei 6383 de 76. Será preciso, diante de terras devolutas, será necessário observar um outro procedimento previsto nessa lei especial. Outro ponto importante, a distinção entre a ação demarcatória e a ação reivindicatória. Existe uma discussão em relação ao cabimento da ação demarcatória. Que discussão é essa? Alguns doutrinadores entendem que a demarcatória só seria cabível, só seria possível nos casos em que não houver, nos casos em que os limites divisórios não existirem materialmente, nos casos em que os marcos divisórios não existirem no mundo fático, ou seja, não há uma cerca, não há uma divisão material. E aí a ação demarcatória seria a proposta para estabelecer esses marcos. Se a linha divisória existir materialmente, esses autores entendem que a ação cabível seria a reivindicatória, porque o proprietário do imóvel não estaria concordando com a linha divisória existente. Então ele teria que discutir isso em uma ação reivindicatória. O STJ, entretanto, tem um entendimento já bem tranquilo nesse sentido, já bem tranquilo em relação a essa questão. Que entendimento é esse? Você avança para mim, Jefferson, por favor? Que entendimento é esse? O STJ já há algum tempo entende que a demarcatória seria, ou é possível, é cabível, mesmo havendo marcos divisórios, mesmo que os marcos divisórios existam materialmente se houver dúvida quanto à correção da linha divisória e principalmente houver discordância entre o que consta na matrícula do imóvel, entre o que consta no título e a realidade material. Ou seja, havendo uma discrepância evidente entre o que consta no título, o que consta na matrícula do imóvel e a linha divisória material, o STJ entende que a ação seria a ação demarcatória, porque o objetivo vai ser realmente extremar, estabelecer os limites. Então, esse é o entendimento do STJ, embora na doutrina exista uma discussão em relação a isso. Você volta, por favor, Jefferson? Então, agora, rapidamente, legitimidade ativa ou legitimação ativa e passiva. Quem é o legitimado ativo para a ação demarcatória? O proprietário. O proprietário do imóvel. Tranquilo. E se o imóvel estiver em regime de copropriedade? Qualquer um dos condôminos tem legitimidade para propor a ação. Entretanto, o CPC exige a intimação dos outros. Os outros condôminos deverão ser intimados para a ação demarcatória. O CPC de 73 utilizava o termo citação, o CPC de 2015 corrigiu e passou a falar em intimação. Legitimidade passiva, legitimação passiva. Aqui um detalhe. Obviamente, quem é o legitimado passivo natural? O proprietário do prédio confinante, o vizinho, o proprietário do imóvel vizinho. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência salientam que essa legitimidade não está restrita aos proprietários, que seria possível também propor a ação contra o possuidor em nome próprio, sem título dominial, ou seja, o sujeito invadiu o imóvel, está ocupando o imóvel, não tem título nenhum, ele também seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação demarcatória. Além do proprietário, ele também seria legitimado e seria, e é extremamente importante trazê-lo para a LID, fazer com que ele participe, porque ele também vai ter interesse. E uma outra consideração aqui, aliás, então, sobre a legitimação passiva é isso, a citação, o CPC de 2015 fez uma alteração significativa, o CPC de 73 determinava que os réus residentes na comarca seriam citados por carta, os réus residentes fora da comarca seriam citados por edital, o CPC de 2015 alterou isso, agora, os réus vão ser citados por carta, residindo na comarca na comarca ou fora dela, mas será necessária a publicação de edital, nos termos lá do 259, para dar informação aos interessados, então, agora, os réus estejam onde estiverem, residam onde residirem, serão citados por carta, mas haverá necessidade de publicação do edital para dar ciência a terceiros interessados, a eventuais interessados. O CPC de 2015 também alterou o prazo para contestação, no CPC de 73 o prazo era de 20 dias, no CPC de 2015 esse prazo, seguindo a regra geral, passou a ser de 15 dias, então outra alteração significativa. No que diz respeito, então, ao procedimento, à prova pericial, a prova pericial, ela é da essência da ação demarcatória e também da ação de divisão, então a prova pericial é da essência, ou seja, a ação demarcatória, ela não admite julgamento antecipado de mérito da LID, o juiz necessariamente precisa nomear um perito para levantar o traçado da linha demarcanda. Havendo ou não havendo contestação, vai ser feito esse levantamento, excepcionalmente, novidade que já mencionamos, nos casos de imóveis rurais georreferenciados. Nesses casos, como vimos, o juiz já tem elementos técnicos suficientes para identificar, para fixar os limites do imóvel. Então ele não precisa, nesta primeira fase, do apoio técnico. Bom, feito esse levantamento pericial, levantadas essas informações, vai ser proferida, então, a sentença. O artigo 581, aí prevê, concluídos os trabalhos periciais, o perito vai apresentar uma planta com um memorial e, então, vai ser proferida a sentença, que a doutrina chama de a primeira sentença. Esta decisão, ela vai dispor sobre a existência ou não do direito à demarcação e, sendo considerado procedente o pedido de demarcação, o juiz, então, vai estabelecer, vai fixar, vai fixar os limites divisórios. E aí, fixados os limites divisórios, passamos para a segunda fase do procedimento, a fase executiva, a fase de materialização. Nesta fase, necessariamente, será preciso contar com os trabalhos do perito, porque é o perito, é o agrimensor, o topógrafo, são eles que vão, com base nas informações constantes da sentença, fixar os marcos divisórios. Eles é que vão ao campo e vão estabelecer, vão marcar lá e traçar a linha materialmente. Aí, uma última, e feito isso, eles vão fazer novamente um outro laudo e o juiz, então, vai homologar a demarcação, uma segunda decisão, agora homologando a demarcação fática que aconteceu lá nos imóveis. Bom, essas as considerações sobre a demarcação, você avança, por favor, Jefferson? Sim. Então, agora, rapidamente, a ação de divisão. A ação de divisão, como sabemos, ela é cabível ao proprietário de um imóvel em condomínio, de um imóvel comum, de um imóvel em regime de copropriedade, para compelir, para obrigar os outros proprietários a extremar seus quinhões, a dividir a coisa, pondo fim ao condomínio. O CPC de 2015 não fez alterações significativas aqui, fez uma ou duas alterações apenas, vou mencionar para vocês daqui a pouquinho, mas antes disso, eu preciso chamar atenção para o fato de que a ação de divisão, ela só é possível para os casos em que o imóvel é indivisível, porque se o imóvel for, aliás, desculpa, é o contrário, a ação de divisão, ela só é possível para os casos em que o imóvel for divisível, porque se o imóvel for indivisível, o procedimento é outro, a extinção do condomínio referente a um imóvel indivisível é feita através da alienação judicial, o imóvel vai ser alienado judicialmente e o produto dessa alienação vai ser dividido proporcionalmente entre os coproprietários, entre os condôminos, portanto, imóvel divisível, ação de divisão, imóvel indivisível, alienação judicial, procedimento de alienação judicial. O procedimento de divisão, ele também apresenta duas fases, assim como o procedimento de demarcação, a primeira fase é uma fase cognitiva, em que o juiz vai avaliar se há ou não o direito à divisão e, havendo o direito à divisão, ele vai fazer essa divisão, vai determinar os limites dessa divisão, vai extremar os quinhões e a segunda fase é a fase executiva. Extremados os quinhões, vamos partir para a materialização dessa divisão. Algumas considerações bem rápidas aqui. A citação, da mesma forma como foi feito na demarcação, o leislador também fez uma alteração aqui na divisão. Os réus serão citados por carta, residam onde residirem, mas há necessidade de publicação do edital. Prazo para contestação era 20 dias, passou a ser de 15 dias. Em relação à prova pericial, a ação de divisão, ela também não admite julgamento antecipado, não admite julgamento antecipado, então é indispensável a prova técnica, exceto, ou melhor, é indispensável a prova técnica, é indispensável a prova técnica, a realização da perícia, o juiz precisa nomear um perito para fazer o levantamento e identificar. E nesse sentido, uma novidade importante, o artigo 590, parágrafo único do CPC, o legislador, ele vai indicar expressamente algumas questões que o perito necessariamente precisa verificar, observem aí, o perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha, ou seja, é preciso indicação expressa destas questões. Feito isso, a gente segue o procedimento, apresentado essas informações, as partes vão ser intimadas para juntar o título de propriedade, caso ainda não tenham feito na contestação, e fazer os pedidos de quinhão. Apresentados esses pedidos, as partes vão ter vista novamente para se manifestarem uma sobre o pedido de quinhão da outra e feita essa manifestação, o juiz, então, vai decidir sobre a divisão. Decidida a divisão, passamos para a fase executiva de materialização, é feita, é utilizada ou é utilizado o serviço novamente do perito que vai materializar aquela divisão e com isso, a partir do momento em que ele faz essa materialização, ele apresenta um novo laudo e o juiz, então, por fim, finalizando a segunda fase, a fase executiva, ele homologa a divisão. Ele homologa a divisão e aí põe fim ao procedimento. Bom, pessoal, essas eram as considerações que eu, no nosso limite de tempo, que eu queria fazer para vocês sobre a ação de divisão e a ação de demarcação de terras particulares. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, volta a palavra aí para doutor Jefferson. Muito obrigado, doutor Omar, aí, com as suas considerações sobre as duas ações, né, que em princípio parecem coisas às vezes distantes, para quem não atua e não lida muito com isso, mas a gente vê que tem muita utilidade, né, como o doutor Omar coloca com muita clareza essas duas situações impossíveis de usar, coisa que às vezes a gente imagina que não vai atual, não vai participar ou não vê a praticidade, né, a gente acha como muito distante. É, sem dúvida, sem dúvida, essas, há muitas situações que para serem resolvidas dependem da prévia demarcação, dependem da prévia divisão, às vezes esse não é o, vamos dizer, a questão principal, o problema principal da pessoa, mas para resolver o que ela precisa resolver ou o que ela quer resolver, ela necessariamente vai ter que passar inicialmente pela demarcação, pela divisão. Então, nós temos aqui algumas ações nesse sentido exatamente para isso. Exato, às vezes são ações intermediárias para outros problemas maiores ou para soluções maiores aí, né, Omar? Sim. Bacana. Vou dar sequência aqui às ações de solução por caminhar dentro da disposição legal do próprio processo civil e de cara há uma interferência e uma situação muito importante aqui que quando a gente cuida do direito societário é importante a gente descrever que a sociedade é a união de duas ou mais pessoas e o que a gente tem muito visto, sobretudo no Brasil, é que as empresas são muito familiares, né, muito familiares e esta situação familiar, né, ela se expõe, se expressa no meio societário dentro do nosso direito empresarial brasileiro, tá? Então, tem algumas, existem algumas situações, né, que nos levam a perguntar quais casos levam essa dissolução societária? Ora, eu destaquei algumas situações dentro do aspecto legal e prático do que nós vamos ver aqui que são importantes, né, porque havendo sócio ele falecer, situação fatídica da vida, né, pode haver dissolução, situações expressas na própria lei das S.A.S., que é a lei 6404 e na disposição geral aqui do Código Civil lá pelo artigo 1033, também destaquei, né, a sociedade pode se dissolver, sociedade essa simples ou empresária, eu vou destacar um pouquinho sobre isso, existem sociedades, bom, muito antes disso, sendo sociedade a união de duas ou mais pessoas, né, qual o interesse em se constituir isso? As pessoas querem desenvolver alguma atividade, tá, seja ela empresária ou não, seja para vender algum produto ou um serviço, isso por quê? Para ganhar dinheiro, oferir renda e ter maior rentabilidade do que a gente tem de costume no mercado, um CDB, uma poupança, então a pessoa pega o seu dinheiro e investe para poder exercer uma atividade, seja ela pela venda de produto ou venda de serviço. Ótimo. Desta feita, elas estabelecem regras entre elas, tá, que serão com o nome a ser desempenhado no exercício daquela atividade, qual é a atividade que será exercida, qual é o prazo de duração dessa sociedade entre as pessoas, né, qual é o capital que será empreendido para o exercício daquela atividade e quem é que vai gerir aquilo ali, podendo ser os próprios instituidores, digamos assim, ou constituidores, ou eles podem chamar pessoas de mercado para poder falar, olha, amigão, você entende dessa atividade, você vai ser o meu administrador e, portanto, você vai receber salário, ok? Aí estabelece um pró-labore e esse sujeito, então, vai fazer o quê? Pegar o dinheiro colocado no capital da sociedade e exercer aquela atividade pretendida pelos constituidores. Top, bacana, ele vai seguir e tocar a vida. E essas pessoas que criaram, portanto, esta sociedade, que criaram, que desenvolveram o objetivo de exercer uma venda de produto ou serviço para ganhar mais dinheiro. Elas vivem de quê? Vivem de lucro. Lucro pelo bom exercício da administração. Ora, se assim o é, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Se hoje montar uma sociedade para poder ganhar dinheiro, em sentido bem resumido, caso não queiram amanhã, tem que se dissolver. Então, eu tenho uma dissolução meio que tradicional, seja seja pela via do consenso dos sócios. Na mesma linha que quiseram constituir, eles podem também dissolver a sociedade. É uma das linhas que tem o artigo, o Código Civil e a lei societária das S.A. Por vencimento, caso a gente estabeleça uma sociedade por fim do prazo, criamos uma sociedade com um fim definido no contrato dela, no estatuto social. um contrato. É incomum? Nem tanto. Eu tenho um exemplo muito comum aqui que são as S.P.S., as sociedades de propósito específico, em que ela se conclui pelo cumprimento do objeto. Ora, eu tenho uma fazenda, por exemplo, o doutor Romay e a doutora Priscila têm aí uma construtora. Eu chamo os dois e falo, olha, vamos lotear a minha fazenda? Vamos. Nós vamos ser sócios eternamente? Não, não quero. Eu só quero lotear, vender, eu saio com os meus lotes ou com o dinheiro e aí você sai com o combinado também, construtora. A gente, então, cria uma sociedade apenas para fazer o loteamento. Concluiu, acabou. Ou então, podemos ter uma sociedade e falar, olha, essa sociedade, ela vai estabelecer e fixar até 31 de dezembro de 2021. É uma opção dos sócios também. e havendo o fim desse vencimento ou cumprimento do objeto que não está aqui, mas estou até elastecendo, há o fim, a dissolução da sociedade. Outra situação também um pouco corriqueira e, de fato, é a falta de pluralidade. Ora, se a sociedade é a união de duas ou mais pessoas, ficando apenas uma pessoa na sociedade, ela tem que ser composta ou recomposta ou, então, tem que acabar. Porque é uma sociedade. O mais comum das vezes, tem alguma saída nesse sentido, digamos assim, Jéssica? Tem. Você pode fazer uma transformação para criar uma sociedade individual, você pode chamar mais colegas para ocupar o polo do quadro de sócios com você. Existem essas situações. Fazendo um parêntese aqui, eu tenho no direito brasileiro algumas situações que a sociedade nasce com um sócio, é estranho dizer isso, ela nasce com um sócio, permanece com um sócio e vive com um sócio, que é a subsidiária integral, lá no artigo 251 da lei 6404, e a sociedade unipessoal limitada, tá? Temos isso também, temos a sociedade unipessoal individual de advocacia, a CIA também já nasce como uma pessoa, e tem o nome de sociedade. É estranho, mas elas são formadas para se seguir por este caminho. Outra situação muito comum de solução de sociedade são para as empresas que dependem de autorização do poder público, empresa de vigilância armada, instituições financeiras, Susep, uma vez que esses órgãos que lhes concederam autorização, falam, olha, está cassada a sua autorização, ela tem que se dissolver, porque ela não vai mais atender o fim. E por uma situação muito tradicional, o fim, né, não está atendendo mais aquele fim que foi proposto, eu tenho um objeto social que dispõe da atividade, os sócios, os administradores, já não estão cumprindo aquilo ali, então tem que acabar. tem juridicamente outras formas para não acabar, mas a lei estabelece essas opções. De uma maneira extrajudicial, eu vou falar um pouco adiante, mas vou puxar aqui também, atualmente eu tenho situações dentro do meu código civil, que estabelece a possibilidade de exclusão extrajudicial de um sócio, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E no tradicional do 599 e seguintes do CPC, eu tenho a dissolução da sociedade empresária ou simples, quando houver exclusão ou saída de sócios quiserem fazer isso, então é o procedimento que nós vamos trabalhar. Em resumo, nós temos situações fáticas que levam à dissolução jurídica da sociedade, que são essas que eu coloquei vencimento, consenso, falta de pluralidade, não atendimento do fim, entre outras, e eu tenho as que o CPC veio regulamentar, que são a dissolução pelo falecimento de um sócio, exclusão de algum outro sócio ou a saída de algum sócio. É esse o caminho que nós vamos adentrar nesse momento. antes de seguir, eu estou falando a todo momento de sociedade empresária e de sociedade simples, eu só quero levar essa condição porque como o nosso papo tem um aspecto jurídico também, nós não podemos perder isso, toda vez que falamos em sociedade empresária, ela normalmente vende produtos e serviços sem confiança, indistintamente, qualquer pessoa no mercado. E quando eu tenho a sociedade simples, eu tenho aí a figura muito em cima eficiente de uma venda de serviço em que o profissional é muito importante no exercício daquilo ali. Ele normalmente é que desenvolve e a sociedade simples são as sociedades dos profissionais intelectuais de advocacia, arquitetura, fonoaudiologia, normalmente vai nesta linha. Mas ambos aqui estão englobados na ação de dissolução parcial de sociedades. Bom, com relação à dissolução, e aí volto a falar da palavra específica dissolução, dissolução ou dissolver quer dizer acabar e esfarelando ou se desfazendo até sumir. E o intuito é desfazer. Como o código vem trazer uma dissolução parcial, não estamos querendo sumir, estamos querendo dissolver sobre algum ponto, mas permanecer com o que sobrou dessa dissolução. E dentro dessas hipóteses, se eu pudesse traçar uma linha inicial e final dessa dissolução parcial de sociedade, eu discorreria sobre algum sentido. Vamos designar aqui qual é o ponto que vai se dissolver e sumir do todo e qual é o todo que vai ficar. quem está sumindo, quem está saindo desta união de pessoas aqui, ele vai receber o que? Ele vai receber algum valor, se positivo, ou então vai ter simplesmente que sair porque não há valores a receber, digamos assim. E aí nós passaremos a uma situação de retirada dessa pessoa e numa outra fase, se é que podemos chamar assim, de uma fase de apuração dos haveres ou do que nós vamos pagar essa pessoa que está saindo da sociedade. Nessas condições, nesse contexto, nós teríamos ou temos aqui pela lei as pessoas legitimadas a propor isso considerando essa minha introdução. Se houve um sócio falecido, o espólio dele é o titular para poder fazer esse pedido. Olha, o fulano morreu, apura aí quanto que valia a situação, constata a saída dele da sociedade pela data do óbito e aí segue a sociedade a vida dela e esse sujeito vai sair se o contrato não admitir o ingresso dos herdeiros, digamos assim, e se eles também não quiserem. E aí apura-se o valor daquela cota e paga a sociedade. Segue a vida normal e o falecido sai apurando aquele valor da sua cota naquele momento. A própria pessoa jurídica o código de 2015 ele veio dar essa legitimidade a ela e aí quando não houver possibilidade do contrato social admitir o ingresso dos herdeiros e houver essa possibilidade de não manutenção dessas pessoas. A própria sociedade pode pedir então que se dissolva para ver quanto valia a cota daquele herdeiro falecido. Diga, doutora Oficina. Eu tenho uma dúvida talvez seja até recorrente das pessoas que não mexem muito nessa área quando fala muito em liquidação de haveres. Acho que gera até uma dúvida bem comum se essa liquidação vai ser da cota que a pessoa investiu na entrada da sociedade ou se já apura todo o negócio se tem um valor envolvido às vezes a marca se desenvolveu tem outras outro patrimônio material da empresa como é essa saída mesmo na prática. Ótimo maravilha sua pergunta não é só sua é corriqueira é comum e aí eu vou trazer um paralelo entre ações e bolsa de valores todo mundo já viu que você entra numa ação de bolsa até acompanha aqui alguns daqui do escritório também acompanham alguns investimentos em bolsa se apura abrir o mercado ela desce sobe vai pra frente reduz muito ou aumenta muito por conta de que? por conta do sucesso ou do insucesso do negócio investido de como ele está envolvido inserido e como estão exercendo não é diferente aqui eu vou adiantar um pouquinho os meus slides que essa apuração dos haveres via de regra eu vou primeiro pegar o contrato social o que os sócios estabeleceram para uma apuração se for omisso eu vou buscar o que a lei me diz e o artigo 616 ele fala que essa avaliação será patrimonial apurando todo o ativo e o passivo dela inclusive avaliação dos bens tangíveis e intangíveis porque pode ter valorização de marca de estabelecimento de know-how de uma série de coisas e aí eu vou discorrer sobre um valor para aquela empresa para aquela sociedade como um todo apurado esse valor eu vou dividir pelo número de cotas e vou chegar a quanto vale uma cota e aí se a doutora Priscila tem 100 cotas eu multiplico esse valor e falo doutora Priscila então você tem direito a x reais x mil reais e nessa feita é a apuração de haveres eu também tenho outras formas de apurar esses valores que é uma avaliação de mercado uma avaliação patrimonial como eu já disse uma avaliação por balanço de determinação e aí dentro dessas searas um contrato bem construído vai dizer isto ou eu vou seguir o que a lei me determina e apurar a avaliação nesse sentido beleza doutora Priscila? Sim, obrigada ótimo bom então caminhando ainda nessa estrutura eu tenho outros legitimados que podem propor essa dissolução exatamente para falar o seguinte olha vamos tirar essa pessoa vamos caminhar e vamos seguir uma situação muito peculiar que esses lá tiveram ser transferido para todos todos terão essa informação de outros legitimados mas se há um divórcio olha o direito de família de novo impactando a sociedade é uma extensão familiar se o sócio casado desfaz do seu casamento tá aquele que vai pedir depois avaliação do patrimônio né porque dissolvendo o casamento muda-se o nome encerra-se o matrimônio mas é a divisão dos bens a cota também é um valor um ativo a ser partilhável então o próprio cônjuge pode pedir uma apuração desses haveres aí pelo fim do matrimônio para também participar da cota social do sujeito lá divorciado né é uma situação importante também procedimento como o doutor Omar falou muito em duas fases eu estou me atento ao tempo aqui tá nós poderíamos ou podemos evidenciar duas fases de fato aqui também uma com a constatação do momento de saída do sujeito que é essa sentença transitaria em julgado aí essa decisão né e uma outra por ação por apuração desses haveres nesse momento o sujeito que está pedindo a dissolução ele tem que determinar a citação de todos os envolvidos quais são os envolvidos a própria pessoa jurídica e o sócio olha que interessante isso na academia e conversando com alguns colegas que não é afeito a essa matéria empresarial digamos assim pode soar estranho mas no momento em que hipoteticamente hipoteticamente não realmente as pessoas se unem com o desejo de exercer uma atividade econômica para ganhar dinheiro eles criam um documento chamado de contrato social porque é da sociedade todos ou estatuto né e com esse documento eles levam a registro no cartório competente um cartório empresarial competente sejam o das pessoas jurídicas ou junta comercial que é o mais tradicional quando há o arquivamento nesses locais nasce a pessoa jurídica e a pessoa jurídica que é um ente criado por essas pessoas passa a ter vida própria por isso que na eleição do nome do capital dos administradores tudo passa a ser parte dessa PJ então o capital social é o dinheiro da PJ os administradores representam essa PJ a atividade a ser exercida é a vida dessa PJ tá e ela deverá ser citada também para compor esse processamento da dissolução parcial eu tenho dois caminhos nesse momento se todos concordam ok eu defino a data de saída daquele sujeito e num segundo momento eu vou apurar quanto custou quanto vale aquela cota do que saiu e se houver contestação ah não concordo com a dissolução nós não vamos para esse caminho não sei o que gera-se o litígio e eu vou trabalhar com as regras de procedimento comum para poder apurar o momento de dissolução dada aquela briga e depois eu vou fazer a liquidação conforme determina o código vale uma leitura depois eu deixei destacado aqui do artigo 605 que expõe para a gente quais são as datas em que são marcos aqui para quando a pessoa sair então vou dizer um exemplo se eu estou buscando a dissolução para apurar quanto o falecido tinha de direito naquela sociedade a data de saída dele da sociedade é a data do óbito é uma questão lógica né e assim vai caminhar ora propõe-se a dissolução para desfazer alguém propõe-se o procedimento de apuração dos haveres para ver quanto custou para pagar essa pessoa na saída dela e aí depois uma sentença para olha saiu e vida que toca para a sociedade com uma dissolução parcial retomando aqui um pouquinho esse é o procedimento de dissolução parcial inscrito no CPC tá o código modificado há uns dois anos ou alguma coisa nesse sentido o código civil ele deixou uma situação dentro do 1030 que é interessante se o contrato social ele é bem feito ou seja feito por um advogado que entenda desse assunto aí empresarial a gente sempre orienta os nossos clientes nesse sentido porque via de regra é sem menosprezar e sem falar de outras profissões os contratos sociais são feitos pelas contabilidades é uma situação real fática então face pelas situações genéricas e básicas que a lei determina ponto tá errado o contador tá errado os sócios não mas é necessário às vezes trazer tratativas dentro desse contrato que depois eu tenho uma situação fática se operar e na maioria das vezes que propomos ou atuamos em dissolução de sociedade ou em saída de sócios os contratos são muito cruz em relação a isso nesta situação o 1.030 ele veio informar algumas situações de retirada de sócio de forma extrajudicial ora eu tenho que mencionar cláusula do contrato que me autoriza a fazer isso e aí com 50 ou mais por cento eu tiro o sujeito mas Gerson não precisa de procedimento judicial não não preciso não faço uma reunião do sócio retiro aquele minoritário ali e depois eu apresento para ele quanto que valia a situação dele é assim é eu tenho que arquivar a ata né convocada para esse fim para gerar possibilidade de contraditório e depois eu faço uma alteração contextual eu vou só destacar quanto que valia a participação para pagar se haveria ou não valores e situações de dois sócios como acontece muito né ora aí tendo essa estrutura eu faço uma alteração contratual com aquele que detém a maior parcela do capital e registro e fica apenas o outro há essas situações extrajudiciais a caminhar descritas pela lei que é o código civil que não envolve procedimento judicial interessantes mas merece aí uma análise do contrato pelo advogado nesta seara ou até a construção dele tá bom bom trouxemos algumas decisões como de praxe afeta aos temas e importante interessante decisões recentes sempre julgados que nos levam a alguma reflexão e neste aqui no STJ tá muito recente discutia-se o valor da causa suponhamos a pessoa jurídica tem lá um milhão de capital social mas o sujeito que quer sair tem 10% qual que é o valor da causa é o do capital o montante que ele tá buscando e isso vê o código não só pra essas circunstâncias mas em outro que o valor da causa é o montante correspondente o montante do capital correspondente ao sujeito retirante que vai sair né ou melhor dizendo que o código veio trazer semântica a outras circunstâncias o valor da causa é o proveito econômico que se busca naquilo ali se o sujeito tem 10% e quer sair nós vamos colocar e atribuir como valor da causa esses 10% cláusula compromissória foi uma situação interessante que nós buscamos aqui no tribunal de São Paulo porque a sociedade já existia estava caminhando existia uma cláusula compromissória de arbitragem ou até outras dentro do contrato estabelecida e entrou uma sócia dentro do contrato já operando assim e ela entrou numa discussão na justiça paulista e falou olha eu não consenti já existia então eu não posso ter uma aceitação tácita para uma cláusula compromissória tá então uma sociedade uma pessoa jurídica já em movimento em vida entram novos sócios e eu tenho ali peculiaridades em cláusulas do contrato sugere-se que esses novos integrantes façam expressamente aceitação a todas as cláusulas ou em especial aquelas mais complexas né ou não tão comuns do contrato atenção a essas situações perícia olha que interessante né houve um pedido de solução também na justiça paulista e o juiz determinou uma ampliação até a pedido depois pelos réus que são outros sócios para poder chegar a um valor mais específico e o juiz concedeu existia uma briga em torno disso falando que estaria estabelecendo um julgamento extrapetita ou seja além do que foi pedido mas o juiz falou que não né porque existia até inclusive alguns documentos que a gente chama de parassociais que estão além do contrato social que autorizaria isso eu disporia ali quais seriam os requisitos e nuances para chegar a um valor o juiz falou então ok vou aceitar a ampliação da perícia e isso fixou desta forma direito de retirada a gente atende com frequência também pessoas que não querem mais participar e encontramos uma decisão para corroborar as nossas falas interessantes que este direito de manter se associado ou não já é constitucional isso é desde 88 então se você não quer mais ficar numa sociedade você tem total direito a sair e aí com a ajuda do advogado novamente trazendo para o nosso lado jurídico e aqui nós temos com muita frequência isso fazer todo o procedimento de forma legal dentro dos trâmites da própria lei para fazer essa retirada de sujeito que não quer mais continuar é perfeitamente possível e admissível com essas considerações antes de passar atualidades com as posições finais e atendendo ao nosso horário esse é o procedimento de dissolução quem é que nunca passou por uma situação dessa estou falando que o próximo tema a tratar é o inventário a dissolução de uma sociedade ou seja o fim de uma coisa que nós estamos cuidando da parcial mas o fim de alguma coisa ele tem que ter um caminho e o código de 2015 o CPC ele veio discorrendo quando eu tenho que fazer essa dissolução parcial e como fazer quem é legitimado quais são os marcos da saída do sujeito como eu vou fazer essa apuração dos haveres se a briga a discussão for judicial agradeço nessas circunstâncias e passo algumas atualidades caso queira os colegas também fazerem algumas interferências mas destacamos aqui alguns temas muito úteis a todos nossos parceiros e clientes das nossas atividades dos nossos segmentos de atuação industrial comerciário mercantil financeiro então temos algumas decisões importantíssimas aqui eu vou pincelando algumas caso alguém queira fazer alguma interferência fiquem à vontade primeira delas doutor Henrique Martins até fez um publicado ou fez um artigo digamos assim publicado no linkedin do escritório está disponível o link todos vão receber quanto a alteração da lei de falência e recuperação judicial uma alteração grande e que trouxe interferências que a gente até tem atendido alguns parceiros quanto a essas interferências propriamente na lei de RG de falência ou com algumas questões tributárias com alguns parceiros nossos nós já fizemos alguns pareceres nesse sentido como apuração de crédito como é que você vai ter que fazer se vai ser necessário depósito ou não se vai ter que ajuizar demandas para poder ter deduções nós já fizemos esta lei veio trazer algumas modificações doutor doutor Jefferson aproveitando o gancho perfeito doutor me permite desculpa primeiro parabéns pela explanação sua e do professor Omar sempre didáticos e precisos nas informações a gente termina saindo bem melhor do que chegou sobre a nova lei de falência ela entrou em vigor ela foi publicada foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em dezembro e entrou em vigor agora em janeiro teve um vacacho lésio de 30 dias é um destaque importante é que ela segura muito foi muito benéfica ao setor financeiro a gente que atua com instituições financeiras ela deu uma garantia maior para as instituições financeiras em razão dos seus créditos quirografários então é importante uma leitura apurada e a gente até poderia abrir novamente um seminário específico como fizemos de LGPD para tratar da nova lei de falência que traz grandes inovações e o destaque é que o relator da nova lei de falência foi presenteado foi alçado à presidência do senado hoje é o nosso senador Rodrigo Pacheco que assumiu foi o relator dessa lei fez um relato precioso muito bem feito acho que eu já cheguei a comentar aqui em nossos encontros e agora foi alçada à presidência do senado federal é importante a gente abrir esse espaço futuro e breve até que sejamos breves para fazer esse seminário especialmente sobre essa nova lei de falências fica aqui a sugestão aos colegas obrigado presidente obrigado presidente porque não obrigado um abraço muito bem doutor Henrique é isso mesmo fique à vontade pelas interferências nós já estamos finalizando e como tem um tempinho eu gostaria de dar esses destaques aqui uma situação importantíssima decidida em 17 de dezembro para o aspecto de recuperação judicial nós temos que no deferimento existem efeitos para todo mundo que é credor de uma empresa de recuperação e aí o STJ definiu que o momento de ocorrência do crédito é que determina a submissão ou não aos efeitos isso foi sedimentado aqui pela segunda sessão importante também a gente ficar atento a isso ainda nem decisão nesse terceiro recurso especial para a gente que atua com frequência é muito simples muito claro mas às vezes para quem não atua não é conta todas as decisões interlocutórias em procedimentos descritos pela lei de recuperação e falência cabe agravo de instrumento embora não esteja no artigo 1015 rota chativa então isso também o STJ já definiu até pelo tema 10.022 situações de despesa médicos hospitalares a gente também atende algumas redes de saúde planos se não tiver mesmo atendimento tratamento naquela localidade e o sujeito tiver que ir para uma outra que não há cobertura aí deveria haver um reembolso claro que estamos falando para todos aqui se tiver uma situação pontual nós vamos estudar mas a orientação é essa pode se fazer em qualquer lugar e ter reembolso não eu tenho que não haver o tratamento o atendimento daquela situação específica na minha localidade onde eu estiver importante no segundo RESP aqui de relatoria do Herman ou Herman é uma situação importante que faz uma informação para a gente lá o direito de personalidade a pessoa jurídica também tem esse direito de personalidade resguardado e aqui ele confirmou o direito a indenização por danos morais a uma pessoa jurídica eu vou contextualizar para direito público ou privado porque é um direito a pessoa tanto natural quanto jurídica uma vez que há uma difamação ou violação a sua imagem honra e moral é mas isso é uma inovação né doutor Jeffs porque pessoa jurídica e direito público não tinha essa prerrogativa né sim e agora porque as entidades privadas sim porque exercem atividades lucrativas então elas podem perder clientes e serem prejudicadas em razão disso agora direito público como presta serviço à coletividade ela existe em razão da coletividade não se imaginava é uma inovação muito grande não se imaginava que pessoas jurídicas de direito público pudessem né serem autoras de ações indenizatórias interessante muito inovador isso aqui e é uma situação já codificada antes que não falava que era só o direito privado público né mas aí claro é uma realmente uma inovação boa que deflagra aí o direito público né envolvido nisso situações do mínimo existencial no terceiro resto de relatoria da ministra Nancy né que é possível sim você limitar descontos em conta bancária em relação a benefícios aqui né mas desde que não ultrapassem o mínimo existencial qual é esse mínimo né é 30% é 40% é 50% temos entendido em algumas decisões ou visto que é 40% 30% de de débitos digamos relacionados a operações feneratistas aí mútuo e 10% relacionados a cartão de crédito tá genericamente é pra fechar doutor doutor você pode fazer um comentário claro fique à vontade assim já tem alguns anos isso porque eu tava na faculdade ainda mas nós fizemos uma pesquisa pra analisar as questões de mínimo existencial como estavam sendo abordados e na época não tinha ainda mesmo firmado nenhum entendimento de qual seria a porcentagem tinha gente que falava que teria que ser 50% nas ações trabalhistas às vezes falava até 70% porque a pessoa não conseguiria continuar vivendo somente com 30% então assim pelo visto já passou alguns anos e ainda continua ainda dessa forma agradeço doutor Isabel e é verdade sabe por isso que a gente essas discussões finais eu tô sempre falando em tese em regra porque como o senhor mesmo disse fica batendo ainda a porta do judiciário situações nesse sentido né te agradeço aí pela participação algumas situações importantes né como a assinatura da pessoa aqui nesse primeiro RESP do analfabeto contrair operações financeiras mais uma questão mais ou menos relacionada a isso né doutor Isabel o analfabeto aqui assinando o contrato tem depois vai discutir que não quer pagar que não foi ele exatamente dentro dessa linha o doutor Anicole também tem muito espaço muito esse tipo de questão né exatamente até por isso que eu trouxe a gente já discutiu eu e o doutor Anicole já discutimos muito sobre isso aqui também é uma decisão importante pra gente ver uma situação processual prazo de impugnação aqui em caso de cumprimento né olha que interessante o sujeito foi intimado no primeiro dia ele foi lá e depositou uma determinada quantia e você não sabe se ele vai ou não se aquilo é uma garantia se ele vai ou não defender quanto aquilo impugnar né qual é o prazo quando é o início do prazo pra ele poder fazer impugnação muitos pensam que a partir do momento da manifestação deles nos autos mas não é tem que se esvair o prazo de 15 dias e aí sim conta-se o prazo de impugnação meio que semelhante pra aquelas atribuições de multa de honorários e multa processual do 523 não é verdade que o sujeito deve ser intimado e esperar 15 dias dessa intimação e por fim aqui essa é importante também pra gente destacar um esse último essa última decisão do RMS aqui de relatoria do ministro Marco Aurélio ele fala que o seguinte existem pessoas que estão impetrando mandados de segurança em situações que não estão previstas no rol do mil e quinze do mil e quinze por conta de que olha como o rol é taxativo e não está aquela situação então mandado de segurança só que eles entenderam que não cabe mandado de segurança se for o caso é agravo de instrumento mesmo e tanto é verdade que nesse tema aqui não tem um tema que eles fizeram mas eles criaram 988 tema repetitivo é que eles colocaram tema repetitivo 988 eles vieram mitigar esse rol taxativo do mil e quinze que é cabível agravo de instrumento temos que avaliar já tivemos sucesso em vários agravos aqui que não consta do rol mas apresentamos a urgência a necessidade e a inutilidade caso não tenha o tribunal decidido sobre aquela questão é pontual no processo e temos tido sucesso então vale a pena também ter essa informação no fim eu agradeço a todos pela participação presença e por nos ouvir aí nesse período de uma hora e vinte é cravado dentro do nosso escritório agradeço a todos passa a palavra aos colegas e a doutora Priscila um forte abraço a todos bom pessoal quero agradecer a presença de todos mês que vem nos reuniremos novamente eu vou encaminhar os slides para todo mundo ter consultas dessas atualidades e a gravação também de todo o seminário vai ficar disponível no nosso canal do youtube e próxima data eu mando um invite para todo mundo novamente muito obrigada eu gostaria aqui gente agradecer a presença de todos justificar a ausência do doutor Igor Antunes que está no ficou impossibilitado de vir por causa de um de uma outra questões né do direito ele está numa reunião não conseguiu chegar a reunião tinha que acontecer nesse momento mas ele pediu que eu justificasse a ausência dele e ficou muito triste não poder comparecer nesse momento tá e muito obrigado e parabéns aí pela pelo ótimo seminário e aí Obrigado.